Olá, Itavuno! Hoje, na nossa aula, nós trataremos sobre os impressos publicitários, no capítulo 18. Quando se fala em impressos publicitários, nós estamos tratando de gêneros de texto que são muito utilizados no campo da publicidade. Inclusive, vocês já começaram esse estudo quando fizeram a análise do folheto que encontra-se lá na página 36 do livro de vocês. Inclusive, também vocês responderam três questões referentes a esse texto. Então, primeiramente, eu vou corrigir com vocês esses exercícios. Então, o folheto diz assim, Visite a Índia, conheça os exuberantes palácios dos Marajás, aprecie e aprenda as danças típicas, experimente as comidas exóticas e ande lado a lado com os elefantes pelas ruas. Tudo isso com muita hospitalidade do povo local. E, então, nós temos essa parte que é a parte verbal, ou seja, as informações que são apresentadas a respeito desse local. Está convidando o leitor a conhecer esse local. E, em seguida, nós temos também várias imagens que fazem, de certa forma, uma referência direta àquilo que está sendo apresentado através da linguagem verbal. E, embaixo, nós temos assim, A agência Novos Rumos leva você para viver essa experiência. Consulte nossos agentes de viagem. E tem, então, telefone para entrar em contato, e também um endereço, um site, para quem deseja, então, buscar mais informações sobre isso. Então, nós temos aqui as questões. Na 1. Qual a finalidade desse coleto de viagem? E a 2. Que recursos foram entregados na composição desse texto para garantir que seu objetivo fosse atingido? Então, primeiramente, a finalidade é estimular e convencer o leitor a visitar a Índia. E, quando se trata da composição do texto, foi através, então, da seleção específica de imagens que chamassem a atenção. E, também, o texto que destaca aspectos positivos do local. E o objetivo é, então, despertar no leitor o interesse para conhecer a região. E o exercício 3, nós temos assim. Em que locais textos como esse costumam circular? Eles, geralmente, são comuns em locais de grande circulação de pessoas. Eles também podem ser colocados em cartas de jornais, revistas, em propagandas digitais na internet. Então, são vários os veículos, são vários os locais em que esses materiais podem circular. Então, nós temos aqui as considerações a respeito dos impressos publicitários. Especificamente, então, nós temos o folder, o panfleto e o flyer, que são impressos que se propõem de forma objetiva a transmitir informações e a divulgar serviços e produtos. Então, para se produzir um folder, um panfleto ou um flyer, basta ter algo a ser divulgado. Pode tanto ali ter a divulgação de um serviço, de um produto, enfim, transmitir alguma informação que seja útil para a sociedade, para uma comunidade. Então, vários são os temas que podem ser abordados e os propósitos que se pretendem atingir com a divulgação através desse meio. Então, eles compõem-se de textos verbais e não verbais, que é o que a gente viu lá no texto que fala sobre a Índia. Também nós temos variedade de fontes e cores, com o objetivo de também atrair a atenção do leitor. Então, o folder ou prospecto, ele é geralmente dobrável. Número de páginas dobráveis depende da finalidade a que ele se destina. Vai depender aqui do conteúdo, da quantidade de informações que é necessário que seja apresentado nesse folder ou nesse prospecto. A capa possui a principal chamada, que é a responsável por atrair a atenção do leitor. Na primeira dobra, nós temos um detalhamento do que foi anunciado na capa, pois a localização das informações depende, então, da intenção do anunciante, ou seja, dependendo daquilo que se pretende atingir. A cada dobra, novas informações complementares vão surgindo. E a última dobra, que é a externa, ela é geralmente reservada para informações de contato com o anunciante, como endereço, telefones, e-mails, ou seja, para que o leitor possa entrar em contato, buscar mais informações. Nós temos, então, aqui as dobras possíveis, quando se trata desse gênero. Como vocês podem visualizar aqui, nós temos a capa. Uma dobra simples, ela vai conter, então, quatro páginas. Depois, nós temos as duas dobras, aqui vocês sempre conseguem visualizar. Então, é o que se chama, então, de zig-zag, que é aquele que possui seis páginas. Então, a quantidade de dobras que esse material vai ter, depende muito da quantidade de informações que precisam ser repassadas. Temos, ainda, as duas dobras charuto, então, como vocês podem visualizar aqui, de seis páginas, também. Duas dobras cruzadas, que são, então, aquelas que são constituídas por oito páginas. Então, aqui nós temos a capa e as demais partes que compõem esse material. Então, por conter muitas informações, os folders, eles são entregues para que as pessoas possam fazer a leitura em um momento mais tranquilo. Principalmente quando se trata desse gênero, quando alguém recebe um texto que tem esse objetivo, dificilmente alguém vai parar na rua ou vai ficar em um local público para fazer a leitura. Então, eles são entregues para que as pessoas leiam em um momento em que elas estão mais tranquilos, geralmente quando elas estão em casa. Então, aqui nós temos o exemplo de Pouber. Aqui temos mais exemplos de Pouber. Então, como eu já disse, depende muito do objetivo, depende muito do conteúdo que precisa ser apresentado para os leitores. Aqui nós temos um que apresenta apenas uma dobra, fala sobre os cuidados com a saúde, passa algumas dicas que são importantes. E também o outro tipo, outro gênero de texto que nós temos, que é considerado, então, como um impresso publicitário, é o flyer, que é o gênero que apresenta um formato que não contém dobras e são gêneros, então, que reúnem menos informações. São os que divulgam produtos e serviços, também promoções ou eventos. E a linguagem também deve ser adequada ao público-alvo. Então, depende para quem se pretende direcionar esse material, é que também é que a linguagem é direcionada, a linguagem é utilizada de acordo com o público. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Como vocês podem verificar, qualquer ramo, no caso, aqui nós temos uma farmácia, nós temos uma empresa de lanches, também. Então, qualquer tema, qualquer assunto, a divulgação de um produto, de uma empresa, sobre a prestação de algum serviço, tudo isso pode ser apresentado em um flyer. Então, aqui, sobre a farmácia, quais são, então, os medicamentos, fala um pouquinho mais sobre os cartões que ela aceita, o endereço, tudo certinho, quando ela está atendendo. E aqui, também, nós temos um anúncio, um flyer que anuncia sobre uma loxomédia, enfim, um clube burger. Então, aqui também temos as informações, telefone para contato, o endereço, tudo colocado aqui. Aqui, nós temos dois folhetos ou flyers, também, aqui, que trata sobre a dengue, né, sobre os, como ele é transmitido, os sintomas clássicos, sintomas hemorrágicos, enfim, são informações que têm por objetivo o cuidado com a saúde. Aqui, também, no outro exemplo, nós temos a prestação de serviço, no caso, uma academia, e apresenta, então, o que ela oferece, o valor, enfim, o endereço, para que a pessoa possa ter conhecimento a respeito disso. Aqui, ainda, nós temos um outro flyer que fala sobre uma campanha do agasalho, da doação de roupas, pontos de entrega, e aqui, sobre uma churrascaria, Rio Grande do Sul, verdadeiro churrasco gaúcho, e aqui, também, nós temos o endereço. Então, como vocês podem ver, esses gêneros de texto, eles trabalham bastante com a junção, tanto da linguagem verbal, quanto da não verbal, e as cores são utilizadas justamente para chamar a atenção dos leitores, ou seja, das pessoas que terão acesso a esses textos. A tarefa é a leitura do texto, das páginas 38 e 39, e vocês deverão responder as questões 1, 2 e 4, páginas 39 e 41. E por hoje é só, até a próxima aula. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma